Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje iremos falar mais uma vez a respeito do Vira Crédito Neon que ainda continua notificando seus clientes através de investimentos é isso mesmo, então fica comigo até o final desse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? já aproveita para deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades e se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo para você participar e tirar suas dúvidas com os demais participantes, ok? Bom meus amigos, e sem enrolação, o e-mail que um inscrito aqui do nosso canal recebeu foi o seguinte, tá aí na tela para você a partir de R$140,00 guardados no Vira Crédito e pagando o valor total da sua primeira fatura na data do vencimento você aumenta suas chances de garantir limite extra para ser usado na sua segunda fatura você pode ganhar da Neon até R$300,00 de limite extra no seu cartão de crédito investindo no Vira Crédito ah, e a grana guardada segue rendendo mais que a poupança, viu? mas afinal, o que é limite extra? vem cá que a gente te conta limite extra é o limite no cartão de crédito que você ganha da Neon além do que já investiu no Vira Crédito e para garantir, é importante que você guarde sua grana no Vira Crédito até o dia 10 de novembro de 2023 e pague o valor integral da sua primeira fatura, beleza? esse limite tem o valor máximo de R$300,00 e aí, curtiu? bora fechar com a gente, Miranda? e aqui tem a opção gostei, quero meu crédito então, basicamente, o Vira Crédito e Neon, galera funciona da seguinte forma você é notificado por e-mail, tá? ou até mesmo no aplicativo você pode entrar e ir lá na opção investir e aí já te mostra, né? quanto você vai ganhar de limite extra no Vira Crédito se você investir tem alguns clientes que estão investindo e não estão ganhando nenhum valor de limite pois, para poder ganhar o limite extra você tem que ser notificado ou fazer a simulação no app para conferir, de fato, se tem algum valor de limite extra, ok? então, fique muito atento aí nesta dica mas, afinal, quero saber de você você conseguiu aumento de limite no Vira Crédito Neon? deixa aqui abaixo qual foi o valor liberado para você lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade e se você tem conta no Neon e ainda não conferiu a sua opção vá agora mesmo no aplicativo faça a simulação e veja quanto pode estar disponível para você de limite extra no Vira Crédito vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo no Vira Crédito Neon